Salve família, Cantão na área, passando pra informar que esse é meu novo canal de conteúdo Vai conter tudo, desde live até backstage, criação e etc Então já deixa o like, se inscreve aí e bora Então vamos ver a do Sérgio depois, vamos ver Simplesmente Guri agora A gente já viu Simplesmente Barretola Vamos ver o Gurizão Olá rapaziadas, estão bem? O vídeo de hoje é muito especial, porque a gente não se gosta muito A gente nunca tinha feito comprar aqui Centro das Batalhas É o Guri, é o Simplesmente Guri, é um vídeo que vocês esperem bastante Eu acho que eu gostei muito do resultado Eu tenho um carinho muito grande pelo Guri Acho que a MC é muito fora da curva, muito especial Gosto muito de orgulho humana E eu trouxe esse vídeo pra vocês Não cabe em todas as rimas, que o Guri manda muito fatales Mas eu coloquei as que eu mais gosto E é isso, bora pro vídeo que tá muito especial Fez com o maior carinho Não, caralho mano, que fofura é essa aqui na intro, pô Aí não tem como não assistir, né? Tem que dar valor a esse trabalho aqui, que pô Pô, chave, hein? Simplesmente Guras Simplesmente Guras Eu falo, não mano, você já ganhou, já tá escrito, mano Já tá escrito, mano Já vai lá concretizar, você já ganhou, tá ligado? Ganhar é o diferente de vencer também, tá ligado? Eu nunca perdi uma batalha na minha vida, mano Eu costumo falar, tá ligado? Nunca perdi, mano Mas eu não ganhei todas, tá ligado? Eu considero um MC de uma classe de MCs Que o tempo todo é deslegitimizado, assim, tá ligado? A gente tem que se provar toda semana Se a gente ganhar uma coisa foda hoje Fizer uma coisa foda hoje Nunca é porque a gente fez bem É sempre porque o nosso rival não tava no bom dia Sempre porque alguém errou Sempre porque a gente deu sorte na chave Caralho, arrepiei já Foda E a gente tem que ficar se provando constantemente Isso é cansativo Foda, guri Foda, exatamente isso Trazer perspectiva mesmo, mano Para as pessoas, tá ligado? Trazer perspectiva para quem não tinha, mano Foda Foda Já é um dos vídeos que eu mais gostei Só pela intro Se o 60% do corpo vira água Quando coloca o cano na sua boca Mas você sabe que eu não desconto O sistema colocou lá Mas inteiro foi nóis Se mudou, já foi resumo Ô senhor, senhor Senhor, tire o cano da minha boca Anime esse baile Não pode matar Mas dê um tiro no meu peito E deixe minha boca livre Pra eu morrer do meu freestyle Ai Nossa Puta que pariu Pode avisar que é o colar de alho Só que na verdade é Mas o povo é Mas de Deus E falou pra caralho Você tem certeza? E aí, e aí Esse argumento eu não concordo Por isso você comprometeu Igual a voz do povo Que era a voz que tinha o dedo Que botava 17 e em geral Que se fudeu Calma, esse não era o meu argumento Se você pensou nessa fita Você perdeu A voz do povo é a voz de Deus É o mesmo que você falar Que a voz de Hitler Era a voz do judeu Ai Nossa senhora Nossa senhora Que isso Nossa senhora Com o médico falando Que eu não ia nascer E se nascesse eu sei especial Mas sou especialista Então Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Que isso Que rima é essa Puta que pariu Simplesmente guras Rapaziada Do AD Depois você corta essa partida É simples pra não ter AD E eu nem vou reforçá-los como Tá? Não é justo com quem dá o sub Eu parar o vídeo pra vocês Né mano? Não é justo Tá ligado? Não é justo Então mano Me perdoem Mas o vídeo vai pro canal Vocês podem assistir sem AD Nem nada E ainda vai fortalecer O ambiente de Cantola Mano Olha essa rima Caralho Caralho Eu não vi É o Liu Bia aqui Caralho O Liu Bia era o meu novinho Mano Olha isso Caralho Mano Que engraçado Olha lá Nossa Nossa Sim Nossa Nessa doença, onde os glóbulos brancos assassinaram os átomos pretos que tinham um futuro pela frente. Oh! 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 Nossa! Até que leve o nome! Eu acho que eu amo isso. Sim. Sim. Não pode falar de banho de racismo Não pode falar de nada Que o Jota fala que é pra ganhar a batalha Ou que é vitimismo Por que você tá rumando? Você não entendeu? Por isso que você vai perder É só para ganhar uma batalha Então coloca um racista assanhado na minha frente pro CV Colocar um racista assanhado na minha frente é foda Coloca pro CV Fala até dia e desafio No Rio de Janeiro eu sou potente Você tá com o carro mais veloz Mas o desafio tá bem aqui na tua frente Ó, rima de cristalha não é filme Sabe que o verso mais sublime Isso não é Rio de Janeiro É desafio em Tóquio Tu é o japonês Na primeira cena do filme Eu morro, mas lá na frente eu volto Te escolto Por isso que pra mim você é cuzão Em cada segunda Aí desço fazendo drift Nas curvas dessa sua frustração Nossa, essa é parto do ano Tá ligado? Eu também vou mostrar esse defeito Desses caras que acham que existe em emicida É que eu também Você fez amizade com a fome? Que porra é essa? Você tem que proteger tua própria zaza Eu não fiz amizade com quem é meu inimigo Mano, a fome era inimigo E puxei de casa Você tá entendendo como é que isso é que funciona Por isso agora eu sou dedo na ferida Você só fala do emicida É claro, pergunta se foi o do rap que salvou minha vida Caralho É isso mesmo porque eu vou mandando Você tem que entender que agora tá panguando Eu sou inseto, mas não sou o inseto maldito Porque eu sou pedido, mas vejo tu vegetando Mas você faz tudo pela sua rainha Você é sempre um bom freestyleiro Você entende que todos tem um papel E você tem que trabalhar em prol do seu formigueiro Ou você só olha pro seu próprio umbigo Por isso agora eu fui bem mais cruel Já que o papo é de ser inseto Eu sou a abelha, faz o seu que eu faço mel Ah Ah, Fê Maria Faz o seu que eu faço mel Caralho, foda Caralho, foda Foda Esse outro mano aqui também é bravo, tá? Solamente cê não é periferia Eu tenho bilhete de estudantes pra colar na estudantes Eu sou cachaco para os meus cria Isso que é foda meu parceiro Mas agora na rima cê só mandou caô Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu é Cê só andou com MC Mesmo assim não funcionou Caralho, foda Caralho, foda Caralho, foda Lembra de Marielle e João Vitor Minhas cimas entram nos seus ouvidos Você vai ter que entender meu parceiro Que nessa terra nós somos réus É claro que não existe anjo em favela A bala perdida mandou eles de volta pro céu Cê compreende o que eu faço Inocentes são sempre acertados Cê compreende e é fácil Por isso você vira atazo Você tá com o corpo morto no chão Eu te falo meu mano que é o recomeço Eu te bato com um tapa Sem lamber a mão E faço virar do abenço Pra você compreender Animais extintos dentro da minha cadeira Enquanto eu abro a minha boca Eles acham que eu falo isso Só de brincadeira Mas é sério mano Eu te falo que eu quero uma Santa Ceia Sem o Judas sentado do meu lado Ele eu coloquei dentro da grelha Cê vai ter que compreender Quando o pescoço ronquei Eu roubo a minha mão Eu conheço meu parceiro Não sou mais guri Me chamam de João Lucas É um versículo bíblico Você não entende Se eu olho é o eclipse Eu sou o Gênesis desde o começo E vim hoje causar o teu apocalipse Se eu olho é o filme Vou colocar um apocalipse Tá porra Tudo bem O que vem aqui meu mano Para julgar todo o critério E se pra falar Do pouco do caráter Do tal presidente Você é um bom MC Bolsonaro é um bom presidente São mentiras convenientes Nossa 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 Você já sumiu, igual o meu parceiro Que deitou, morreu, subiu Você ganhou de mim hoje, é fake news Por isso eu dei uma pausa só pra poder respirar Pois eu sei que o governo Coloca o joelho no meu pescoço Para não deixar Paca da George Floyd Tem uma Maria de pele preta que se fode Por isso que infelizmente, mano, você toma um sacode Eu sou planta, comigo ninguém pode Caralho Tá reclamando pra caralho Primeiro você joga essa porra Depois você abrita o jogo Só que eu tô jogando há 5 anos E você não paga a minha conta Mas eu nem me decepciono Metade das pessoas me aponta A outra me desaponta Puta que pariu Essa aí Já que eu pare de gritar por Deus Agora eu vou fazer ele e grita pra mim Mas pra que que Deus vai precisar gritar rima burra Deus é de presente, ele pretende Ele tá dentro da orelha Ele não grita, ele sussurra Você vai fazer ele e grita Não quer ir? Tá querendo? Não, não, não Aê, 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 aê E você é a irmã chata querendo contar pra mãe Nossa senhora Só beliciou Não viu que teve grito pra caralho e acima no baixo nível Por isso que eu não quero ouvir os gritos Meu parceiro, eu só quero ouvir o estado de alto nível Se você não tá entendendo o que eu digo Por isso que hoje você vai cair Até porque as maiores pontilines não tem os gritos É igual refrigerante Quando o ódio faz Dá porra É que nós estamos lado a lado Mesmo a luta Aqui também tem branco Que é favelado Com certeza Mas um preto favelado É bem pior Sem dior Por isso que tu é arrogante Então cala tua boca Antes de falar de igualdade Nós dois tá subniscada Só que a sua é arrogante Nossa senhora Aí não tem como Nossa Nossa Puta que pariu Uma dessa aí é pra matar Pelo amor de Deus Então quem é você Vai julgar minha metagônia É isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Ficou foda Gosto demais Ficou foda meu facho Sou mais criativo assim De pensar em respostas Gosto muito 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 dele mesmo E espero que vocês tenham curtido o vídeo E aí Mano esse vídeo foi sensacional Fantástico 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 gos Fantástico 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 ännisk Fantástico